fala galera me chamou a famosa do salão ninja e na aula de hoje vou te explicar quanto que ganha um webdesign, quanto você pode ganhar, vou te mostrar as possibilidades também de você trabalhando para empresas, trabalhando como financer, você tendo sua própria agência de criação de sites, enfim cara essa aula tenho certeza que vai explodir sua cabeça e vai te dar milhares de possibilidades de como você pode retabilizar o serviço de criação de sites, lojas virtuais, blogs, páginas de vendas, enfim então fica até o final cara que nessa aula tem muita informação preciosa, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e tem mais comentários se você quer ver outras aulas estilo essa daqui, ok? Inclusive eu vou deixar na descrição pra vocês o link do site Ninja Pro, que atualmente é um treinamento mais completo, onde você vai poder criar site, loja virtual, página de vendas, blog, tem modo de design, modo de venda de sites, como você pode vender, quanto você cobra, aonde você divulga, enfim, vou deixar na descrição, tá valendo super a pena, ok? Então vamos lá pro vídeo galera. Então primeiramente só pra gente se atentar aqui, o que faz um webdesign? Vamos lá. O webdesign ele pode fazer várias coisas, ok? Ele pode fazer o design layout das páginas, não necessariamente montar o site em si pra ele ficar no ar, somente montando o design, utilizando alguma ferramenta de prototipação como o Adobe XG, o próprio Photoshop ou o Figma que eu ensino no curso, enfim, montando somente aí o design layout das páginas, ok? Muitas pessoas chamam esse profissional de UI, UI design, ok? Tem também, pode criar sites, pode criar lojas virtuais, blogs, páginas de vendas. Também tem muitos profissionais que se especializam em SEO, como ranquear sites aí no Google de forma totalmente orgânica, ok? Aplicando algumas técnicas de SEO. Inclusive, tem outro tipo de profissionais que se especializam em otimização no site pra deixar ele bem rápido, ok? E o SEO junto, na verdade, você tendo uma boa velocidade, isso também te ajuda no SEO do site, ajuda a ranquear no Google, porque o Google penaliza páginas que demoram pra carregar na internet, ok? Também tem profissionais aí que se especializam em manutenção, manutenção de sites, de lojas virtuais, enfim. O legal é que vamos supor, ah, eu crio sites, eu cobro uma vez e pego dinheiro. Vamos supor que eu faço manutenção de sites, eu cobro todo mês uma graninha ali pro cliente pra dar uma olhadinha no site dele, mexer em alguma coisa, ok? Então aí você tem várias e várias possibilidades. Lembrando que eu solistei algumas, sabe galera? Por aí tem outras, como por exemplo, redesign. O cara já tem um site, porém o site tá com um design meio estranho, não tá legal, foi mal feito. E aí o que que o profissional de redesign faz? Ele pega esse layout assim, essa mesma base e cria uma página melhor a partir daquela dali, ok? Mas enfim, basicamente o webdesign faz isso, pra não ficar muito logo, tá bom? Se vocês quiserem mais aulas relacionadas a isso, diga aí embaixo nos comentários que eu trago pra vocês, explicando um pouquinho mais, falando sobre as tecnologias que você pode aprender, que você pode ser um webdesign focado em código, né? Aquele que mexe mais com código, ou somente utilizando ferramentas visuais, que é conhecido aqui no canal, utilizando Elementor, e-commerce, WordPress, ok? Mas vamos lá. Eu fiz algumas pesquisas aí no Google pra trazer essas informações de maneira concreta pra vocês, e a pessoa que trabalha em empresas aí, quanto que ganha um profissional webdesigner que trabalha em empresas? Em torno, galera, de R$ 1.582,00 a R$ 5.000,00, beleza? Isso que eu dei um puxar um pouquinho pra cima, problema, mas em várias vagas aí, a média, você vai ver aí R$ 2.500,00, R$ 2.700,00, R$ 3.000,00, vai ficar nessa média aí, a pessoa que trabalha em uma empresa como CLT, por exemplo, ou como PJ, beleza? Então, basicamente, a média ficaria aí em torno de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00, quando que ganha um webdesign, beleza? Se for uma empresa muito pequena, ou tá contratando um profissional ali muito iniciante, fica perto de R$ 1.500,00, se for um pouquinho mais avançado, vai aumentando aí, beleza? Você pode ver esses valores aqui, consultar um site em Voodjobs, você digita lá o webdesign, digita lá o WordPress, que você vai encontrar exatamente esses valores aqui que eu tô mostrando pra vocês, beleza? Mas continuando, só que aí, galera, você fala, pô, trabalhar em empresas eu posso ganhar dessa forma, mas se eu trabalhar pra mim mesmo, como freelancer, trabalhando pela internet? Vamos lá. Trabalhando como freelancer, na minha opinião, é uma das melhores formas, por quê? Você tem mais potencial de ganhos. Imagine que pra uma empresa você crie 20 sites por mês, ou crie 10, ou crie 30, ou crie 100 sites, o seu salário vai ser o mesmo. Você trabalhando como freelancer, você criando 5 sites, você recebe pelos 5 sites. Se você se dedicar um pouquinho mais em atrair clientes e criar 10 sites, você vai receber pelo quê? Pelos 10 sites, e assim sucessivamente. O legal de trabalhar como freelancer, você pode trabalhar em casa, assim como eu, eu trabalho em casa, galera. Então, é uma vantagem aí muito legal. Mas vamos lá. Como que ganha pessoal que trabalha como freelancer? Cara, depende muito da quantidade de sites que você cria por mês, ok? Então, eu fiz algumas médias aqui, mas aí você pode calcular também, ok, galera? Mas, por exemplo, vamos supor que você cobre mil reais pra criar um site, beleza? Que é um valor normal aí, né? Não é alto, tá? É um valor super justo. Se você criar 3 sites por mês, você vai ganhar 3 mil reais, óbvio. Se você criar 5 sites, 5 mil reais. Se você criar 10 sites, 10 mil reais. Lembrando que eu tenho vários alunos aí que estão no site NinjaProc, que vários deles criam 5, 6, 7 sites por mês e estão ganhando entre 5, 6, 7 mil reais. Eu tenho vários depoimentos em relação a isso, ok? Então, trabalhar com freelancer é mais vantagem porque você aí tem potencial de ganho muito maior do que trabalhando com uma empresa. Mas agora imagine que você não trabalhe só com sites, que você também faça lojas virtuais, blogs, páginas de vendas. Isso aí vai aumentar o seu portfólio e vai ficar mais fácil de você pegar serviços. Por quê? Ah, você tá trabalhando em criação de sites? O seu público é 1. Ah, lojas virtuais vai expandindo e vai aumentando a chance de você pegar mais serviços. Então, vamos supor que você, sei lá, pegue 2 blogs por mês a 1.200 reais. Valores fictícios aqui, ok? Você tem que calcular a sua hora finance pra poder calcular os valores. Em outras aulas eu mostro isso como que faz. Você depois dá uma dica no site Ninja Pro, cara, que ele tem esse módulo aqui. Inclusive, eu lancei uma live bem completa como bônus. Você acessa o link da descrição. Mas vamos lá. Você criando 2 blogs por mês? 1.200 reais. A cada 1.200 reais. Mas vamos supor, eu pego mais 2 sites por mês? 1.000 reais. Eu pego mais 2 lojas. Lojas é um pouquinho mais caro porque tem integração com o gueto de pagamento. Dependendo da loja que você for criar, você vai cadastrar os produtos. Vamos supor que você cobre 2.000 reais pra criar uma loja, ok? E você pega mais duas páginas de vendas pra pessoas que vendem produtores da Hotmart, por exemplo, monetiz, tem bastante demanda. E vamos supor que você cobre barato, 800 reais. O valor disso daqui tudo, pra 8 serviços, que é bem tranquilo de pegar, ok? Você ganha 10.000 reais. Enfim, trabalho como finanças pra mim é muito mais vantagem. Mas tem pessoas que preferem trabalhar pra empresas. Talvez não tenha, não consiga pegar captar clientes, ok? Mas como finanças você ganha muito mais. Porém, galera, existe uma outra possibilidade que muita gente não fala, não sabe. Enfim, que é você ser dono de uma agência de criação de sites. E aí você pode ter sua própria agência, ok? Obviamente, eu vou te mostrar alguns valores aqui, galera. Porém, você sendo dono da sua própria agência, você tem que ter conhecimentos em marketing digital pra atrair clientes, através de tráfego pago e tráfego orgânico. Tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, tráfego orgânico. Otimizações de SEO, ok? Tem que ter, saber, gerenciar equipes também. Mas o potencial de ganho é muito maior. Beleza? Mas vamos lá. Imagine que você tenha 5 funcionários. Tô dando um exemplo fictício, depois você pode fazer 2 funcionários, com 10, com 20. Você escolhe, ok? Imagine que você tenha 5 funcionários. cada funcionário criando 10 sites por mês. Ou seja, daria quanto? 50 sites criados no mês, certo? 5 funcionários, cada um criando 10 sites. Somente um exemplo. Vamos supor que o site seria 1.500 reais. Você fala, Rafael, no exemplo anterior, você colocou um site a 1.000 reais. Por que você está cobrando 1.500? Porque normalmente a agência cobra mais por criar um site. Por quê? Porque normalmente a agência emite nota fiscal, tem um, talvez ali, um espaço físico pra poder manter, e, consequentemente, tem que cobrar mais pelo valor de serviço, tá? Então, esses 50 sites a 1.500 reais cada um, daria quanto? 75 mil. Óbvio que vamos supor que você investiu 10 mil reais aí em Facebook Ads pra todos esses clientes, ok? Ah, vamos supor que você paga 3 mil reais pra cada funcionário. Dá 15 mil por mês. Então, você tira... Ah, o espaço físico que você alugou, por exemplo, é mais 3 mil reais. Cara, mas mesmo você tirando os custos... Ah, imposto, contabilidade, você tira mais, sei lá, 5 mil. Mesmo você deduzindo essa série de gastos que você vai ter ao longo do mês, você sendo nome de agência, você trabalha com escala. E o que significa escala, galera? É, em vez de eu como financeiro, vamos supor que só consigo pegar 10 sites por mês, porque, óbvio, quando você vende serviço, você vende tempo, certo? Mas agora você escalando, em vez de você criar 10 sites por mês, você pega 5, 10, 20 pessoas e cada uma delas vão criando vários sites por mês. Dessa forma você escala, ok? Dessa forma que as empresas grandes crescem. Eles têm, vamos supor, é um refrigerante. Ele tem vários distribuidores, ou seja, escala. Em vez de vender em um ponto só, ele vende pra vários distribuidores em todo o Brasil. Por isso que essas empresas crescem tanto e ganham tanto dinheiro, beleza? Através do processo de escala. Então, galera, eu quis trazer essa aula aqui pra vocês, pra poder ampliar a sua mente, porque tem muitas pessoas que só ficam na cabeça, ah, vou trabalhar pra empresa, vou trabalhar pra empresa. E talvez você não tenha um salário grande ali, mas, óbvio, tudo tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem de trabalhar pra empresa é que você vai ter o seu salário garantido ali todo dia sim, ok? A desvantagem. O salário é muito baixo e talvez eles vão exigir muito mais de conhecimento seu do que você trabalhando com financeiro, ok? Vantagem de trabalhar com financeiro. Você faz seu horário, você ganha de acordo com como você se dedicar a trazer clientes, cara, e o dinheiro vai ficar todo praticamente no seu bolso. Você vai investir aqui no Elementor Pro, em alguns plugins, mas a possibilidade de lucro sobre o serviço é muito maior. E já no dono de agência, você tem uma escala gigante, ganha muito mais, porém você vai ter que ter conhecimentos aí, talvez de contabilidade, contratar um contador, vai ter que emitir nota fiscal, vai ter uma série de compromissos aí, vai ter que gerenciar a sua equipe. Então, você tem que ter uma série de conhecimentos. Inclusive, conhecimentos em marketing digital para poder atrair esses clientes através de anúncios na internet, como Facebook Ads, anúncios no Instagram, no YouTube, através de SEO, ok? Então, você tem essas três possibilidades aí que eu enxergo para você rentabilizar a habilidade de criação de sites, beleza, galera? E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tudo isso daqui, design, criação de sites, loja, blog, página de vendas, SEO, velocidade de sites, tudo isso eu te ensino lá no site Ninja Pro. Além disso daqui, eu te ensino também como você pode vender sites, falar um pouquinho mais sobre isso daqui, os quatro P's do marketing digital, falar uma série de coisas para vocês. Então, acessa o link da descrição e dá uma olhadinha. Cara, se você curtiu esse conteúdo, abriu sua cabeça, te gerou novas possibilidades, comenta aí embaixo também para eu saber se é um tipo de aula nova que eu estou fazendo aqui no canal. Se você tiver mais interesse por falar um pouquinho mais sobre negócios, um pouco mais sobre business com vocês, dita aí também se tiver alguma ideia. Ah, Rafael, traz um vídeo falando sobre, sei lá, como que está o mercado de criação de sites de WordPress, por exemplo. Dita aí embaixo que eu pretendo trazer novos vídeos se vocês gostarem desse daqui aqui no canal, ok? Então, galera, esmaga o dedão no like se você curtiu, se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. Valeu!